Você já escutou a expressão stalking? Stalking é um termo que se refere à prática de perseguir ou assediar alguém de forma persistente e indesejada, geralmente de maneira obsessiva. Isso pode incluir seguir alguém, monitorar suas atividades, entrar em contato repetidamente por telefone, mensagens, redes sociais ou até mesmo ameaçar a pessoa. Em termos práticos, stalking é uma violação séria da privacidade e pode causar medo, ansiedade e desconforto para a vítima. O stalking não é novidade, mas as redes sociais facilitaram e amplificaram o alcance dos criminosos. A prática só se tornou crime em 2021 e pode ser difícil reconhecer suas características, principalmente quando o autor da perseguição é desconhecido. Como identificar e o que fazer quando se é vítima de perseguição é o que vamos discutir hoje no Toda Mulher? Eu recebo a advogada especialista em direito e segurança da informação Gisele Truzzi e a delegada de polícia civil Raquel Galinati. Olá! Primeiramente, sejam muito bem-vindas no programa Toda Mulher. Eu já agradeço a disponibilidade para a gente trocar acerca desse tema que é tão importante ser discutido, principalmente pelo desconhecimento, trata-se de um crime e como eu bem falei agora no começo, as redes sociais amplificaram, potencializaram, como que a gente descobre, como que a gente identifica se a gente está sendo perseguida, se ultrapassou o limite dos relacionamentos da tecnologia e das redes sociais. Então, eu gostaria de começar parafraseando, vamos começar pelo começo? Vamos desmistificar stalking, só se tornou crime em 2021. Como a gente consegue identificar? Eu queria saber de você, Raquel, enquanto delegada, identificar esse crime. Será que aquela mensagem repetida que eu recebo é um crime? Já é uma importunação? Eu preciso coletar as provas? Do que se trata o stalking? É uma imensa satisfação estar aqui participando do seu programa, desse debate a respeito de uma temática em que muitas pessoas ainda não conhecem e não acreditam que tais atos possam ser criminosos. Então, em nome da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, eu agradeço o convite. O stalking, que é tipificado no nosso Código Penal, no artigo 147-A, crime de perseguição, é uma perseguição sistêmica, sistemática, insistente a alguém que não quer e que não deu anuência nem autorização para tal invasão de privacidade. Existem várias esferas do crime de perseguição, várias formas como esse crime pode ser praticado e efetivado. A rede social, a internet é uma das formas. Existe aquela perseguição real em que o perseguidor, o criminoso, ele literalmente ele é uma sombra da vítima, estando em locais, em ambientes que aquela vítima frequenta, insistentemente ligando ou mandando mensagens para a vítima. Dados, sim, significativos, é que temos uma parte muito maior, quase 80% de vítimas mulheres em relação a homens. Isso não significa que não tenhamos homens vitimados pelo crime de stalking, inclusive por mulheres ou por próprios homens. É uma situação em que esse terror psicológico, essa perseguição, ela não se daure somente com essa prática criminosa. É um crime que perdura ali o medo, angústia, a sensação de insegurança, a sensação de fragilidade, vulnerabilidade da vítima. Por isso que é muito cruel percebermos que o crime de perseguição, ele pode ser rapidamente praticado e essa vítima subjugada, até mesmo o refém, e o desdobramento, inclusive, pode ser até para crimes de extorsão ou crimes que violam a dignidade sexual. A gente tem o sex extorsão, aquele crime em que, através das perseguições, a vítima não anui o contato com esse agressor, começam ali as extorsões. O sex extorsão nada mais é do que aquela ameaça de divulgação de fotos nuas, geralmente das mulheres. Então, é uma situação em que é muito importante que a gente fale que hoje, desde 2021, é criminalizado taizados. Você falou, Raquel, de dados. Então, antes de ir para o próximo tema, eu gostaria. As denúncias que envolvem o crime, 85,7% são de mulheres. Então, os dados mostram que as mulheres estão mais vulneráveis. Já os homens, eles representam apenas 14,3% de todas as ocorrências no último ano. 13,5 mil. Em relação aos outros estados, estamos falando em âmbito nacional, o Tocantins teve um maior aumento. Porém, as denúncias, elas ainda são muito ínfimas. E aí, eu gostaria de saber de você, Gisela, enquanto advogada, a Raquel bem explicou como isso a gente pode identificar. Beleza. Identificamos. A gente vê que é um crime recente, que foi sancionado em 2021. Estamos em 2024. Identificado essa perseguição. Como proceder? Legal. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, falando um pouquinho desse tema e trazendo um pouco mais de conscientização para as pessoas. É importante, sim, a gente falar sobre isso, porque o stalking, ele já acontece muito antes de 2021. Então, assim, isso já ocorria e a gente não tinha um crime próprio para essa série de condutas, né? Como a doutora Raquel mencionou, o stalking, ele não é uma atitude só. Ele é um conjunto de atitudes, né? É um conjunto de condutas reiteradas que vêm acontecendo ali e vão oprimindo, né? Vão cerceando a vítima. Então, o que fazer? Uma vez que eu identifiquei, eu tenho um seguidor ali na rede social que toda vez que eu publico alguma coisa no Instagram, no Facebook, se não importa qual é a rede, esse sujeito, essa pessoa já comenta alguma coisa logo de cara. E são comentários que eu me sinto um pouco tolida ou invadida. E isso não aconteceu só uma vez. É importante a gente pensar nessa situação. Não é uma vez aqui ou acolá. Isso começa a ser reiterado. Então, a pessoa faz isso com uma certa frequência. Ela passa a ter uma sensação, né? Quem tem essa conduta, de que ela é íntima do outro. Ou ela quer criar essa intimidade, né? Mas em nenhum momento você deu essa abertura pra ela, né? É uma falsa sensação que o ofensor tem. Então, uma vez que você conseguiu identificar, né? Que você está nessa condição de vítima do stalking, é super importante e essencial você ter provas disso. Então, armazenar essas provas, tirar prints de mensagens, de uma série de telefonemas recebidos, ali o histórico de chamadas de um mesmo número, em horários ali seguidos. Isso pode ser entendido, né? Como uma conduta reiterada na perseguição. E-mails, comentários nas suas redes sociais. Uma série de perfis falsos que começam a te adicionar nas suas redes ou adicionar os seus familiares próximos. É comum em que o ofensor, né? O agente que pratica o stalking, ele começa a perseguir a vítima. E uma vez que ele não tem retorno dessa vítima, ele não é respondido, né? Vamos assim dizer. Ele começa a cercear a liberdade de outras pessoas do convívio dessa vítima. Então, eles vão atuando em níveis, né? Vão ampliando o seu círculo social. Porque eles querem justamente chamar a atenção dessa vítima. Eles querem uma resposta, né? Uma correspondência àquilo que eles estão fazendo, né? E isso acaba, então, afetando, obviamente, o psicológico dessa pessoa. Então, ela começa a se privar de fazer as suas publicações nas redes sociais. Ela começa a perceber que ela está evitando situações com receio dessa pessoa, às vezes, encontrá-la até presencialmente, porque alguns começam a colocar comentários nesse sentido. Ela passa a ter um comportamento muito mais introvertido dentro da rede social, na internet, e também fora dela. Porque os reflexos, eles também são externalizados aí. Gisele, mas aí também é um ponto muito importante para a gente conversar. Porque rede social é um espaço para a gente expor o que nós quisermos. Então, a partir do momento que, durante esse processo, nós nos sentimos privados. A gente sabe que tem muitos influenciadores digitais, lojas virtuais. E como que a gente pode fazer para identificar se a própria plataforma, e eu queria saber de você, Raquel, se as próprias plataformas, elas estão preparadas também. Porque a partir do momento que eu recebo muitas mensagens, muitas infortunações, eu posso me reportar à plataforma, elas estão dando esse suporte para essas vítimas, Raquel? Importante colocação. Realmente, é necessário que a gente tenha uma atuação da polícia para a identificação de atos criminosos. E, nesse sentido, a polícia tem, sim, mecanismos de representar as plataformas para poder identificar. E, assim, é muito bom que a gente fale, ao contrário do que o inconsciente coletivo pensa, crimes praticados nas redes sociais que utilizam o manto do anonimato, ele é facilmente desmantelado quando a gente fala em atos criminosos. Então, é muito rápida a identificação. Claro que, dentro do sistema de justiça criminal, para que a gente tenha ali autorização, mandado de busca e apreensão, tem que fazer parte do crivo do recebimento dessa denúncia, da autorização judicial, através de uma ordem judicial. mas, previamente, o inquérito policial relatado, e ali demonstrando que existe autoria do crime, materialidade desse crime, existem mecanismos muito rápidos, esteleres, para a identificação, inclusive, do autor do crime. Antes mesmo, de representação por medidas judiciais, no caso, uma ordem judicial de mandato de busca e apreensão, uma cautelar, uma restritiva de manter contato com essa vítima, entre diversas outras cautelares. Então, é possível identificar, é um crime que deixa rastro, todo monitoramento é feito, toda conversa existe, cada conversa feita nas redes sociais, existe uma fotografia tirada ali, no mundo virtual, com todo aquele direcionamento do IP, da hora, da data, e qual foi o destinatário, e qual foi a intenção. Então, é muito tranquilo, esses perfis falsos serem derrubados e identificados. Porque eu acredito também que quando o perseguidor, digamos assim, ele é desconhecido, porque a gente está desmistificando, eu mesma, muitos dos dados que vocês passaram, muitas características, eu desconhecia. Então, acredito que muitas vezes a gente não entenda que a gente está sendo vítima. A gente não entendendo, a gente não vai procurar os meios cabíveis para se proteger de uma certa maneira. Então, agora, infelizmente, eu vou ter que ir por intervalo comercial, mas a gente vai voltar e eu queria que a gente desmistificasse agora onde a gente procura, de forma prática. Identifiquei que eu estou recebendo inúmeras mensagens, identifiquei que estou sendo monitorada, identifiquei que aquele perfil de alguma maneira está me coagindo. Eu falo com a plataforma? Eu vou para uma delegacia? Eu ligo para algum número? Porque eu acho que esses órgãos precisam ser divulgados, tá bom? Então, seguremos todas essas informações que o Toda Mulher vai para um rápido intervalo, não sai daí. Eu te espero. É já, já. Centenas de mensagens ou ligações de uma mesma pessoa. Comentários invasivos em redes sociais. Perfis falsos que acompanham a sua rotina, a de seus familiares ou amigos. Notar que uma pessoa está sempre no mesmo local e horário que você. Esses são apenas alguns dos sinais de uma série de situações que podem indicar que alguém é vítima de stalking. É sobre esse crime que estamos discutindo hoje no Toda Mulher. Então, estamos de volta. Já explicamos e esclarecemos de forma breve porque é um crime de muita intensidade como a advogada Gisele falou, a doutora Gisele, que são várias esferas, né? Então, é identificado que estamos sendo vítimas desse crime ou que conhecemos alguém. Como proceder? A quem recorrer? Né? Vai para a plataforma? Vai a uma delegacia? Tem um órgão? Tem número? Tem rede social? Tem... Então, me senti ameaçada. Como proceder? Eu vou começar um pouquinho trazendo também um bocado da minha experiência, né? Na atuação do direito digital nos nossos 14 anos aqui de escritório atendendo pessoas que já foram vítimas de stalking, né? E até eu mesma também já fui vítima de stalking, de cyberstalking, na realidade, por dois anos. Então, sei muito bem na pele o que qualquer pessoa passa, né? Isso causa danos psicológicos, acaba virando gatilho para situações de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, uma série de questões aí que impactam no dia a dia de qualquer pessoa, né? Então, uma vez que você conseguiu identificar que está sendo vítima disso, você conseguiu coletar essas provas que nós mencionamos, prints, e-mails, mensagens, históricos de chamadas recebidas, volumes de perfis fakes te adicionando, te seguindo, comentários nas redes sociais. O que fazer? Primeiro ponto, armazenhe essas provas em um local seguro, não somente no seu celular, né? E você pode registrar um boletim de ocorrência online no site da Delegacia de Segurança Pública. Eu sempre indico esse primeiro passo para qualquer pessoa. Então, você pode relatar ali a situação e anexar essas provas em PDF ali, colocando, inclusive, os links dos perfis desses sujeitos que estão te incomodando, citando os números dos telefones e por aí vai. É super importante você levar isso para a polícia, seja pelo boletim eletrônico, seja numa delegacia física, porque a polícia precisa saber disso que está acontecendo, precisa ter essa estatística das denúncias. Um segundo momento, pode ser necessário você conversar com um advogado ou advogada especialista na área do direito digital, porque ele vai conseguir entender se esse comportamento de fato está indo além do tolerável e também ele consegue atuar de acordo com os meios e provas digitais que você tem em mãos. Pode ser que, dependendo da sua situação, a gente tenha elementos suficientes para ingressar com uma ação judicial contra a plataforma através da qual você está recebendo esse ataque, porque a gente precisa saber quem está por trás desse perfil que geralmente é um perfil fake. E esses dados que vão nos levar à identificação desse sujeito, desse indivíduo, eles são sigilosos por lei. Nós só conseguimos obter essa informação através de um processo judicial. Então, com uma ação judicial contra a plataforma, a plataforma é obrigada a informar isso em um processo. O número de IP, telefones vinculados, e-mails e tudo mais. E isso, a gente faz uma análise, uma investigação em cima disso. Conseguimos, muitas vezes, chegar numa pessoa identificada ou chegar muito próximo desse momento. Aí, feita essa identificação, aí sim, sabendo quem é que está por trás desse comportamento, aí sim, é cabível a gente ingressar com uma ação judicial também contra essa pessoa. E aí, essa situação pode se desdobrar em duas esferas, a esfera civil e a esfera criminal. na esfera civil, nós podemos ingressar com uma ação específica que visa obter uma sentença contra esse indivíduo para que ele pare com esse comportamento. Esse tipo de sentença é muito similar àquelas ordens judiciais da Lei da Maria da Penha, como ordem restritiva, uma medida protetiva, vamos assim dizer. Então, nós solicitamos uma ordem ao juiz para que ele obrigue aquela pessoa a deixar de fazer todos aqueles comportamentos, a deixar de ter todos aqueles comportamentos e deixar a vítima seguir em paz. E também pedindo indenização por danos morais e eventualmente materiais que ela tenha sofrido. Então, esse vai ser o objetivo da ação civil. E a ação criminal, aí já indo para a esfera da delegacia de polícia e o fórum criminal, aí a gente vai buscar a punição desse indivíduo ou desses indivíduos que estão tendo essa série de comportamentos. E não menos importante, dependendo do grau de stalking que você esteja passando, é altamente recomendável que você busque também um apoio psicológico, encontre um profissional capacitado em lidar com essas situações para que você consiga ter força para sair desse cenário, porque de fato é extremamente restritivo e tolhe demais a liberdade da vítima, não só nos seus próprios perfis, que é uma forma de expressão, mas também no seu dia-a-dia. A situação toda, ela sai da esfera internet e ela vem para o físico, não tem mais divisão do online e do offline. Então, esteja sempre bem atenta em relação a isso que você estiver passando. Gisele, você mencionou inúmeras esferas de profundidade, digamos assim, citou a lei Maria da Penha, que é importante também, a gente citar o Toda Mulher, já falou inúmeras vezes dos altos índios de feminicídio, mas o feminicídio infelizmente é o final de uma série de reações, que nunca começa com um soco, começa com falar um pouco mais alto, então as coisas vão evoluindo para infelizmente o feminicídio. Trazendo para o nosso tema, aí eu queria saber da Raquel quais são as dificuldades muitas vezes que como ainda é algo, é um crime muito novo e desconhecido, novo não, porque já existia, mas muito desconhecido, isso atrapalha a falta de conhecimento na hora de uma vítima denunciar e a efetivação do crime ser bem sucedido, essa falta de conhecimento implica diretamente na punição de forma correta dos criminosos, Raquel? Boa colocação, excelente colocação, mas não, não interfere, não prejudica, até porque outras situações, quando não normatizado, quando não tínhamos um mandamento penal incriminando esses atos de perseguição, ora colocávamos e tipificávamos como ameaça ou realmente outros crimes dependendo do caso concreto, crimes contra a honra, então tinha um aparato que a gente poderia incriminar essa pessoa que praticava atos sistemáticos de perseguição. Como é um crime de ação penal pública, ela não precisa, não é um crime de ação penal privada, não precisa do ingresso de uma queixa crime através de um advogado, a vítima se direcionando a qualquer delegacia de polícia, de qualquer estado do país, ela pode relatar todos os fatos que estão ocorrendo, claro, em alguns estados existe as delegacias especializadas em combate ao crime cibernético e ali com esse conjunto probatório que a vítima em um primeiro momento ela dá através da denúncia, também sendo através de uma denúncia dos boletins eletrônicos virtuais, das plataformas das polícias civis de cada estado, ali o delegado com o contato com aquele conjunto probatório imediatamente ele consegue a quebra dos IPs e também claro, resolver identificar qual é o autor de tais crimes, já faz parte do sistema de justiça criminal, já entra como atos de investigação, esses atos de investigação são ali balizados pelo poder judiciário para estruturar uma denúncia ali dar margem e início a diversos mecanismos de proteção a essa vítima de crime, de um crime de perseguição, seja no âmbito virtual, seja no âmbito real, no mundo real, quando a gente fala em perseguição, é claro que está sendo cada vez mais comum a prática do crime de perseguição através das redes sociais, mas não esqueçamos que quando a gente fala num contexto de vítimas que conhecem os agressores de que já tiveram uma convivência num contexto íntimo, são vítimas que já se relacionaram com esses agressores, a gente ainda temos que combater o crime de perseguição real, física, e é muito importante que a gente deixe bem claro que diferentemente de outros crimes, quando a gente fala de crimes sexuais ou crimes em que mulheres são vitimadas na sua dignidade, seja sexual ou na sua dignidade num contexto geral, são as vítimas mais julgadas e estereotipadas, principalmente quando se inicia ali a persecução penal com perguntas que, notoriamente, são perguntas que tentam inverter o polo do crime, do criminoso e da vítima, porque são perguntas que não deveriam ser feitas, mas são feitas como você conhecia o agressor, você teve um contato com o agressor, você já namorou o agressor, você deu liberdade ao agressor, como se tudo isso fosse escalas a dar menos culpabilidade ao dolo, à intenção daquele agressor de praticar o crime. Então a gente tem que primeiramente colocar numa situação muito clara que a vítima não pode ser julgada estereotipada e nesse sentido eu concordo com a doutora Gisele é muito importante sim, apesar de não haver a necessidade de um acompanhamento de uma assistência jurídica nesse primeiro momento para que a vítima ali ela tenha o máximo de provas e que não haja ali uma tentativa de minimizar o crime, claro que é muito importante que a vítima ela tenha um advogado ali acompanhando desde o início das investigações, desde o início ali da denúncia no inquérito policial que vai dar substrato para uma denúncia e para uma condenação efetiva. Então quando a gente fala no sistema de justiça e investigação esses crimes para a tristeza dos criminosos dos covardes é muito fácil ser identificado identificar a autoria e a materialidade desses crimes dos crimes praticados. Raquel, eu acredito que essa sua fala ela dê muito suporte para as pessoas que estão nos assistindo e que muitas vezes você bem falou muitas vezes falta o primeiro passo sabe eu estou sendo coagida mas será que a culpa é minha? Será que a gente nós mesmas as próprias vítimas será que nós não invertemos os papéis? Será que eu dei liberdade? Será que foi uma curtida que eu dei na publicação? Então quando eu perguntei e você bem pontuou é porque muitas vezes as pessoas que estão nos assistindo agora elas estão se identificando mas elas têm o medo de dar o primeiro passo até chegar nos órgãos cabíveis porque talvez elas não tenham esse suporte você citou proteção você citou segurança para as vítimas acredito que essas são palavras que elas precisam escutar naquele momento a doutora Gisele também bem pontuou esse apoio dos familiares esse acolhimento emocional então acho que tudo isso que foi falado por vocês com muita propriedade só fortalece a necessidade de falarmos sobre precisamos falar sobre então infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa gostaria de deixar a palavra com vocês mais uma vez agradecer a disponibilidade e os esclarecimentos e as trocas de informações e as considerações finais o que vocês falariam para as pessoas que estão nos assistindo talvez não sofram não se identifique com esse crime mas conhece alguém percebe alguém e acredito que não é não precisamos nos calar informação nunca é demais então mais uma vez obrigada e as considerações finais por gentileza doutora Gisele tá bom estava deixando com a doutora Raquel primeiro agora vamos lá então bom acho que é muito importante não subestime a sua condição né não minimize não menospreze aquilo que vem acontecendo porque nós muitas vezes como mulheres a gente tende a se culpabilizar em várias situações né e aí em cima de uma ação de uma pessoa você se questiona o que que eu fiz nossa o que eu postei então na minha rede social para essa pessoa falar assim a gente sempre vai se questionar primeiro né achando que a atitude do outro veio em reação a uma ação nossa então não faça isso com você mesma tá em primeiro lugar porque eu acredito que esse é o primeiro ponto para nós sairmos da condição de vítima e passar a nos agir e procurar os nossos direitos e passar a identificar essas pessoas nomeá-las né e incriminá-las então preste muita atenção naquilo que vem ocorrendo com você né no seu nos seus meios eletrônicos aí por onde você circula ao multar qualquer situação já fique em alerta converse com uma outra pessoa da sua confiança para ver se isso faz sentido se de fato está ocorrendo se não é uma percepção única procure ajuda profissional especializada de um advogado ou advogada o socorro da polícia também vá atrás não pare porque existem muitos crimes que eles desencadeiam um feminicídio né ou uma agressão e eles começam a ir no stalking o stalking não fica só no stalking né e há muita uma linha muito tênua muito fina entre um fã e um hater então às vezes quem tem muitos seguidores quem é influenciadora digital às vezes percebe que tem um fã que ele tem uma coisa uma obsessão com a pessoa e para ele cruzar essa linha passar a ser um hater e ser um perseguidor isso ainda maior então fique sempre atenta né procure profissionais especializados procure ir atrás na identificar denunciar isso não minimize a condição pela qual você está passando e lembre-se que assim como a gente toma todo o cuidado no mundo físico né no mundo real a gente precisa transportar esses mesmos cuidados para os nossos meios e círculos digitais onde a gente circula então atenção mesmo aos mínimos sinais né acho que atenção precaução eu acho que são pontos bem importantes doutora Raquel mais uma vez muito obrigada e as considerações finais por gentileza não permita que rótulos ou estereótipos se coloquem como vítima afinal o criminoso que não tem estúpulos ele pode escolher qualquer pessoa como vítima a partir do momento que você não aceita esse rótulo você vai tomar providências sem uma peça de ser estigmatizada ou julgada e pré-julgada procure a polícia denuncie tais atos e busque a responsabilização criminal desse criminoso e desse covarde que assim você estará protegendo impedindo outras vítimas desse crime e desse criminoso só para reiterar então a vítima ela pode procurar qualquer delegacia né nesse primeiro momento para denunciar e ter esses esclarecimentos acerca do crime a vítima ela pode denunciar tanto nos boletins eletrônicos online e aí é só entrar no site do boletim eletrônico da polícia civil do seu estado ali você coloca todo o conjunto probatório ou seja você coloca a história do crime os elementos que fizeram com que você ali se sentisse acuada intimidada amedrontada juntando inclusive na plataforma no boletim eletrônico as provas os prints do que está ocorrendo ou outras informações e de forma presencial nas delegacias de polícia também você pode denunciar na delegacia de polícia mais próxima a você e se nesse estado tiver uma especializada o inquérito ele será redirecionado mais uma vez gostaria de agradecer a participação de vocês infelizmente por hoje ficamos por aqui agradeço a você que nos acompanhou até agora gostaria de finalizar lembrando que o stalking não faz distinção de gênero atinge pessoas de todas as idades e orientações que as informações compartilhadas aqui hoje sirvam como um apoio para todos que passam por essa situação e que muitas vezes nem sabem que trata-se de um crime lembrou de alguém com esse tema? que bom repasse pois informação nunca é demais para rever esse programa basta acessar o site alerje.rj.gov.br deixe seu comentário curta e compartilhe afinal informação nunca é demais acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais até o próximo Toda Mulher eu espero você TV Alerje o canal do povo até lá Tchau Tchau